Fala aí, Xiaomi Nions! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Olha o que eu tenho para informar para vocês aqui, galera. Tem na minha mão esquerda o Xiaomi Mi 9 e aqui na minha mão direita o Xiaomi Mi 10 EOF Edition, edição jovem, que talvez saia ainda a versão global dele, que é o Mi 10 Lite Zoom. Galera, os dois smartphones já receberam aqui a atualização para a MIUI 12. E olha esse wallpaper animado já, para vocês verem de cara aqui, como é diferente, como é bonito, cara. Como ficou show isso. Esse Mi 9 aqui é o aparelho de uso pessoal da minha esposa, tá? Então, ela já tem algumas experiências para passar em relação ao uso dele no dia a dia, no cotidiano, tá? Já está utilizando a MIUI 12 aqui no aparelho, já tem uns 4 dias, 5 dias. E ela está gostando muito, não só da interface, como também, principalmente, da autonomia de bateria. E, segundo ela, a bateria está durando muito mais do que durava antes com a MIUI 11 instalada no aparelho. Isso é muito bom. Se você é novo por aqui e não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Marque o sininho de notificações para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. E, principalmente, deixe aquele like. Isso ajuda muito, vocês não têm ideia. Acho que vocês tivessem um décimo da noção do quanto isso é importante para a gente, você deixar o like, se inscrever no canal, marcar o sininho. Eu tenho certeza que vocês não iriam ignorar essa etapa que é para a gente aqui, que está desse lado, essencial, primordial. Então, eu conto com a sua ajuda aí. Vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para vocês. O link das minhas rifas ativas no canal vai estar tudo aqui embaixo. Vou deixar links também dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram para você poder acessar e acompanhar as ofertas. Lembrando que todas as compras realizadas utilizando os meus links até o dia 21 de julho vão estar concorrendo ao sorteio de vários brindes numa live que eu vou realizar também no dia 21, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Vou deixar também minhas redes sociais. Me sigam pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, principalmente Instagram. Vou deixar o link também para vocês do sorteio que eu estou realizando junto com o cleno do canal KTEC de 5 unidades da nova Xiaomi Mi Band 5, de graça. Todo mundo pode participar. Os links vão estar aqui embaixo. Com a minha utilização aqui, tanto do Mi 9 quanto do Mi 10 e Wolf mexendo aqui no aparelho, eu não encontrei nenhum tipo de bug, nenhum problema. Claro, gente, essas são as versões oficiais que a Xiaomi liberou, chegaram direto no aparelho. Eu não fiz nenhum tutorial para instalar. Eu não forcei nada. Lógico, você tem que acessar ali as configurações, deixar ali ativado para receber antes, né? Isso ali eu não sei até que ponto ajuda ou não. Mas, enfim, já recebi aqui atualização via rota. Então, é o que eu indico para vocês. Eu sei que a ansiedade é grande, que todo mundo quer instalar, quer experimentar logo a MIUI 12, mas não façam tutoriais externos, não instalem ROM de outros desenvolvedores ou ROM beta, nada disso. Espera chegar à versão final já consolidada da MIUI, para você poder instalar de forma tranquila, onde você vai ter a certeza que vai rodar bem, que não vai ter nenhum tipo de problema na utilização da interface nova da MIUI 12. Por enquanto, as versões globais que foram confirmadas e o recebimento foi a do Mi 9, que é esse aparelho aqui, o Mi 9T e o Mi 9T Pro. Mas ainda esse mês, ainda em julho, até o final do mês, alguns outros aparelhos já vão começar a receber e até o início de agosto também. Então, acredito que até o final de agosto, papo aí de um mês no máximo, todos os smartphones que irão receber a MIUI 12 já tenham recebido, ok? Vou deixar aqui para vocês uma lista aqui na descrição do vídeo, para vocês consultarem se o seu smartphone está incluso na lista de atualizações ou não. Como eu falei para vocês, a interface da MIUI 12 está muito top, está linda, cara. Está muito bonita, muito fluida, sem nenhum engasgo, sem nenhum problema, nenhum bug, nada, nada. Rodando lisinha, tudo perfeito. Dois recursos muito bons que eu já percebi de cara quando eu peguei o smartphone da minha esposa para tirar algumas fotos aqui, é que ele já abre aquele modo clone, já tem isso nativo na MIUI 12. O modo clone que eu apresentei para vocês no unboxing do Mi 10 e OUF. Inclusive, essa foto eu coloquei lá no meu Instagram também. Quem quiser conferir lá, é a foto do meu filho, onde aparecem três imagens dele numa foto só. Três posições dele, ele se movendo. Então, esse é o modo clone já presente de forma nativa na MIUI 12, que ficou muito show. E outra opção também que você tem já para fazer suas fotografias, é tirar uma foto estática com o céu azul e você depois poder editar e mudar esse céu, colocar com mais nuvens, com menos nuvens. Essa opção também ficou muito show. Outra função que eles já trouxeram na ativa, na MIUI 12, é o modo escuro. Então, você já aciona ali o modo escuro e ele já vai aplicar para todos os aplicativos que você tiver instalados no seu aparelho. E você pode também desmarcar, voltar alguns aplicativos que não estejam ainda preparados para o modo escuro, que vão dar algum tipo de bug ou instabilidade. Você pode ir lá manualmente e desmarcar ele para ele voltar ao modo normal, mas o sistema e os demais aplicativos ainda vão continuar com o tema escuro. Agora, quando você puxa a barra de notificações, puxando pelo lado direito da tela, você vai ter acesso ao centro de controle, que são aqueles ícones que você vai controlar, de forma aqueles atalhos ali, para você poder controlar algumas funções do aparelho. E você puxando do lado esquerdo, aí sim você vai ter as notificações de aplicativos, e-mails, tudo mais, o WhatsApp que você tiver ali permitido para que notifique. Vai aparecer puxando do lado esquerdo para baixo. Outro recurso também, quando você ativa o modo de tela infinita, quando você remove os ícones de navegação, ele cria uma linha ali na barra inferior do smartphone, onde você clica nessa linha e arrasta, ela vai abrir os aplicativos que estão abertos já em segundo plano. Então ele vai movendo, é como se fosse um atalho para o multitarefas, para você ir rodando os aplicativos ali que estão abertos em segundo plano. Outra coisa que você já vai ter na ativa no seu aparelho, na sua MIUI 12, é o modo Game Turbo, onde você vai poder controlar manualmente ali, quais são as atividades que o seu smartphone vai estar autorizado ou não a executar, enquanto você estiver jogando. Enfim, galera, eu achei muito top a MIUI 12. Há muito tempo que eu não vi uma evolução tão significativa no marrom, num sistema operacional, quanto eu vi agora nesse upgrade da MIUI 11 para a MIUI 12. A Xiaomi está de parabéns, eu não sou de fazer essa babação de ovo aqui, pelo contrário, eu sempre fui muito crítico da MIUI, nunca gostei de utilizar a MIUI, sempre achei ela marrom meio travada, meio ruim, meio cheia de bugs, meio esquisitona, enfim, nunca me acostumei, nunca me adaptei, isso é meu, ok? Não estou dizendo que você também vai sentir isso, mas tem muita gente, lógico, que é apaixonada pela MIUI, e eu respeito isso de boa, tá, gente? Mas eu tenho que tirar o chapéu para a MIUI 12, a Xiaomi fez um excelente trabalho. Foi isso, então, galera. Passei para vocês aqui algumas das principais mudanças da MIUI 12, pelo menos para mim aqui, que eu achei que seriam mais interessantes apresentar para vocês. É lógico que tem muita coisa ainda que eu poderia apresentar aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo. Então, selecionei algumas mudanças principais para vocês irem já se familiarizando com a MIUI 12, irem se acostumando, se adaptando, para quando chegar a atualização, para você não tomar aquele susto de cara, né? Mas fiquem tranquilos, vai ser uma surpresa muito agradável. Como eu falei aqui, a Xiaomi está de parabéns, a MIUI 12 ficou show de bola, beleza? É isso, então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe aquele like aí se não deixou no início, se inscreva no canal se não estiver inscrito e compartilhe esse vídeo também para que todo mundo possa conhecer, fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!